Estamos aqui agora com o Grão-Mestre do Rio Grande do Norte, nosso querido irmão Gonzaga. E eu faço a seguinte pergunta e a mesma pergunta a todos os Grão-Mestres. Como o querido irmão pretende trabalhar com o governo ao central do GOB que está silenciando o irmão Marcos e Cláudio? Nós pretendemos trabalhar com a situação do que fazemos com a nossa, por exemplo, Isael. Nós de mãos dadas realmente impressionados com a forma de planejamento que eu estou sentindo a falar para fazer isso hoje. E com certeza é ligado, é ligado, é ligado para a participação junto ao Estado junto ao poder central. Então, é uma forma que nós estamos bastante confiantes nessa participação do Estado junto ao poder central. Muitíssimo obrigado e logo voltamos com o Grão-Mestre para a nossa entrevista.